Bola rolando no elate, no Barros Carvalho, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Comandante ataque, ela vem sobrando pro time do Confiança, passa pro auto-chute, prata-se, náutico de longe da Grandiara e espalma o goleiro, o Igor. Que bola colocada, enfiada era a bola do Diego Matos, viajou aqui na esquerda de graça. Aos olhos do lateral, o Lucas dá a bola pro Confiança, invadiu a Grandiara, tentou a batida, o Elian Santana bateu, travada, ela voltou, passa a desviada pra fora. Esquerda, bola com o Marco Antônio, sobrou, Paulo Sérgio no meio da rua, passa a bola desviada. Uma falta, Vico, perna esquerda, levantou na Grandiara, bola viajou de cabeça, o toque, já parou, não vale mais nada. Bola pela direita, ela vem para a tíbia do Nautico, cruzamento pra Paulo Sérgio, vai fazer, afasta a Lucas Mendes. Levantamento da bola fechadinha, ela vai embora pro alto, pra fora. 25, primeiro tempo de espetáculo, bola pra Luiz Paulo, passa na Grandiara e vai embora pra fora. Boa, bola pro Confiança, vai fazer, gol do Confiança. Gol. Vem para Luiz Paulo, Luiz Paulo dominou, trabalhou, tentou colocar na boca do gol, bateu pro alto, pra fora. Ele fez uma tabela com o William Santana, William Santana na cara do gol, tentou, afasta, pitão árbitro. Fim de papo na primeira etapa nos aflitos. E começou. Vai em frente. Rola a bola na etapa complementar do jogo. A Grandiara explodiu na marcação, toque de bola do Andrei. É boteiro, a marcação, rolou a bola pro meio, tentativa, afasta. Parou o cruzamento, linha de fundo, cruzou na Grandiara, passou, afasta. Tira da linha, Marco Antônio. Volta a bola, Lucas Ian, vai bater, bateu em cima do marcador, ela voltou no bate, rebate pra Grandiara. Bote em cima da marcação, Luiz, a bola foi embora pra fora. Armes cobrado, pela direita da Grandiara. É bom, a bola é pro Náutico, vai tentar chegar na boca do gol, Paulo Sérgio. Aí a bola saiu. Tô desenvolvendo, jogada pela meia, bola batida de longe pra fora. É que é só ficar ligado. Olha o Náutico no ataque, lá vem, bola pra Mezinga. De cabeça, Bruno Mezinga. Gol! Penetrou na Grandiara, rolou a bola pro meio, agarra o goleiro Lucas Matica. A bola pra pique na área, tentou o Mezinga de cabeça, bola voltou, entrada na pique na área. Afasta de cabeça, Fábio tira dali. Fundamenta da bola pra pique na área, bola de cabeça, bate no goleiro. Perno esquerdo, levanta a bola pra entrada da pique na área, tentou de cabeça, bola de volta, vai embora pra fora. E da bola do Paulo Sérgio para Mezinga, armou para bater, bateu, bola desviada, passa pra esquerda. No cruzamento do Ítalo, bola viajou, pingou na boca do gol, foi embora pra fora. Milhos, sal e arroz, turquesa é do Nordeste, é da gente, pode confiar. São 27 minutos jogados da etapa complementar, eu diria que dá pra vencer o jogo, hein, Ralf Carvalho. Se aperta... O Confiança agora se defende mais do que ataca. A impressão pra Renato Alves, vai colocar na boca do gol, de longe pra longe. Caiu, chutou pra grande área, pra Paulo Sérgio, passa, desviada. Patrick Alain, bola desviada, passa. Patrick Alain, já pra cobrança, levantou pra Mezinga, de cabeça. Cabeça! Mezinga! GOOOOOOOL! Esqueira bateu, passa. Bota pra cobrança agora, Claudinho, levanta a bola pra grande área, desviada, de cabeça. Passa, vai embora pra fora. Acabou! Fim de papo no Eladio de Barros Carvalho!